E ora boas pessoal, vos falo ultimente e hoje trago-vos aqui mais um vídeo de Pokémon e está ali um sobate. Pessoal, basicamente estamos aqui em Gondemar outra vez, como vocês estão a ver, está no cemitério de Gondemar e eu e Miguel viemos outra vez até aqui porque eu deixo o jogo hoje no Kisby também e nós não... Olha, pessoas a ser violadas. E nós não podemos ir até muito longe porque o Miguel tem de chegar a casa tipo a 1AM e estás a tapar o micro, não? Não. E pronto. E então decidimos vir até aqui outra vez porque entre aspas já fizemos tipo aqui uns colegas tipo aí sempre cá e há sempre louros aqui, mcheat, aqui no soft, que eu já disse isso no vídeo anterior. E vamos gravar para aqui alguma coisa, não sei o que é que vamos fazer neste episódio. Eu esperava evoluir aqui os Pokémons e evolui para nível 20 que era muito fixe, vocês ganham ultra balls, ultra fucking balls pessoal, vocês não têm noção de ganhar isso. A facilidade de comparado com as Gret, deve ser mais do dobro da chance de capturar, acredito. Está aqui o Miguel, deixa eu mostrar o Miguel aqui. Como é que é a maldinha? Está tudo? Está meio focado ainda. É tudo? Foda-se. E pronto. Pessoal, um gajo já vos disse alguma coisa quando chegar lá, não sei, eu agora não consigo fazer screen. What the fuck do Dodge? The real Dodge! Mas agora não dá para capturar o screen, os gajos da Apple foderam o programa, o Airshow, ou lá como é que era o programa, o que eu dizia saber se o meu nome vocês sabem, não dá, isso está blocked agora, e pronto. Mas eu vou vos tentar mostrar na minha, porque eu também gravei com a câmera e vocês deram mais like, ainda nesses, portanto, com certeza que vai ser isso que vai levar vocês a não ver o vídeo, portanto, fiquem vivos. Estamos aqui no solto já, e eu estou a falar um boquitos baixo porque está aqui mais gente, está aqui boa gente, e hoje isto está no meu nome do Melo, eu não vos consigo mostrar agora o ECRAT, não consigo escurar cá. Espera, espera, estou a capturar um zubato, como vocês conseguem ver, mostra aí o zubato. Esta merda vai demorar, tens de diminuir a light, se diminuis a light é logo tipo... Não, está a ficar, está a ficar, está a ficar, para, para, para. Sim, mas diminuí a light aqui não é para ver se é muito melhor. Não se vê nada, fizeste merda. Não fiz nada, rapaz. Fizeste merda, estava tão perfeito. Um zubato de pizza, 124 CP. O que eu quero mostrar é isto, calma. Estou aqui duas lures, e está ali ao fundo, meias duas lures. Um gajo está sempre a viajar, está sempre a viajar de um lado para o outro, de um lado para o outro, Apanha os dois pokémons desta lura, vai ali e apanha os dois pokémons daquela lura. Também usei Lucky Egg, daqui a um bocado vou fazer umas evoluções, e já vos vou mostrar quando fizeres evoluções. Eu tenho boé pokémons mesmo para evoluir, e quero chegar no nível 20, caralho. Espírito ultra-boss, nossa amiga. Dê-de-de-leve-te. Dê-dee-dee-dee-do. Tchau, tchau. 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 Que merda, mano, que merda. Mas, com isto ele tira, mas tira mesmo assim, terá um esgoto. Ah, mas vai... Ih, que puta da pizza de Pokémon, mano. E a MILITAL? Nesse vídeo! Estás a gravar o meu nome errado, estou a gravar o meu nome errado, nesse meu nome difícil. Ai, estou fudido, um Nibisor, não vai estar fudido. Um Nibisor de 600, mas vai na boca completamente. Foi o má pique dos pokémons. Claro que foi o má pique! Oh, será? Olha que feliz! Onadíssimos, onadíssimos. Flores, não se vai ter demais, vai ter de dar uma vida para caralho, na boa. Na boa, Hyper Potion, Hyper Potion só está aquele. Os outros são o quê? Como é que os outros ficavam fudido? É, morreram. Não morreram nada. Morreram, morreram. Estão bibinhos da Silva. Agora sim. Sabes que existe uma cena que é o Max Revibe, que revives lá o que é o Max Revibe? Eu sei, mas só consegues isso a nível 25. Não sei se é 25. Eu acho que sim, porque eu vi naquela merda. Naquela merda que eu te mandei. Eles não ficam, mas estou com uma equipe de caralho, e tinha lá o Pinsir, imagina se me tiver. Tinhas o Pinsir e o Ibasaur, mano. Foda-se, tens pessoal melhor que esses dois. É, para isto... Vai abrir uma pizza agora. Isto está no mínimo, mas com merdas. De minimizaste muito. Mas... Assim é que estava, tipo, de meter este mesmo zero, zero. Tipo, negativo. Lose, hashtag, negativo. Não tem problema. 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 Um, dois, três. O que? É, está tudo certo. Tu me mandaste ter esse 4-piece. Tu me põe ele está aqui outra vez? É, eles ficam sempre aí, caralho. Até tu derrotaas o Gym e ele fica aí, caralho. Tens a teres disso ou é que não? Tem quase, tipo, 98%. Tira o Pinsir daí. O Pinsir, mete qual? Um B pelo CP. CP. Goal bate. Pode ser. Seguir este, outro goal bate. Seguir este, esta aqui. Pode ser. Não, Pidge. Pidge e outro é bom, é bom, puto. Não sei. Pidge e outro é bom, é bom. Pronto. Vambora. Pessoal, está a ficar bem grande, puto. Não importa. Eu tenho mesmo de vos mostrar. Este é o melhor ginásio que eu já vi. Fora de brincadeiras. Já vi uns que tinham um líder com mais CP ainda. Já nem vai dar mais nenhum. E estão lá, polícia, polícia. Não... Não deu-me nenhum. Bem jogado. Outra pulse, logo. Usar, tipo, entradíssima logo. Nunca o penso, nunca o penso. Nunca o penso ao outro. Pessoal, nunca o usem. Se tiverem evaporem, nunca o usem skill. Nunca o usem. Sempre full-span. A minha desviar. Caralho. Tem de ser full, 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 full. Ele usou skill, usou skill. Ficar com uma abocada. A abocada fiquei tipo na pista também. Aí vai-me matar. Não me acredito. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Mais um, mais um hit, mais um hit, mais um hit. Mas fiquei mais igual do que a abocada. Ficaste igual, basicamente. Aí, eu recobrei vida. What? Já, deves recuperar a cada batalha um X%. Continua, caralho. Não desistas. Foda-se. Tantos anos a fapá para fazer essa merda. Foda-se. Só terei mais vida que a abocada, puto. Também acho que sim. Joltan agora fixa. Fixa de Joltanot. Eu também acho que sim. Deve ter sido daqueles miners... Aquelas merda que eu te falei. Dos miners fixa. Devem ter feito essa merda. Ah, agora... Mas, mesmo assim, o Vaporan é muito mais forte, caralho. Olha para aquela merda. Pois é, mas agora já tira substancialmente vida. Antes tirava tipo 2 mesmo. Se calhar o teu... Já viste quanto é que ataque tem o teu Joltanot? Eu tenho uma pizza de ataque. Não é do ataque do Joltanot. Foda-se o ataque só. Ei, já nem deu o ataque, filhote. Umas ganhas, na boa. Estou fodido. Não, tu ganhas agora, caralho. Há um bocado ganhaste e agora não vais ganhar. Porquê? Mas não ganhei este verso sexto. Ainda tiveram de vir mais 2 pokémons. Não interessa. Mas estás a sacar mais dano agora com a Clefable? Não, porque estou a dar só de especial e terapia, sei mesmo. A Clefable reconheceu a minha escolha e agora estás a aproveitar melhor. Eu acho que é isso. E ela, não, este gajo afinal ainda vai me tirar da equipa. Melhor eu fazer dano. Ela não me tira de mal, puto. Só que ela é água. A água, tipo, rebenta... Ela é água. Mas quando é que é que ela... Ele é água. Ah, estava a ver. Olha aí o Golbat, o menino. Não me parte quase a vida e tira a vida como se não houvesse amanhã. É, está cá rápido, até o Golbat. Pois está, agora. Rap do outro gajo. Ainda não foi rap do outro gajo. Foi rap. Easy Gene. O que é que eu preciso fazer mais? Acho que não preciso mais nada. Não preciso, sim. Supostamente era 3 dias, só que isto... Ah, agora foi um deles que eu peguei isso. Porquê é que ele não foi? Não. WTF, pessoal. Nós já voltámos quando tiramos o gym. Pois é. Não se está a ver pizza, afortunadamente aumentaste a luz. Está saindo. Boas, mano. Eu estou aqui de noite. Está nada a ver. Está perfeito? Claro que isto está perfeito. Parece que não, mas pronto. Olha a ver. Está uma merda. Tua cara é que é uma merda. Não consigo fazer nada contra isso. Olhem aí. O gym do pai. Porquê é que não tens o teu pincel de mil e tal? Porque este me é de respeito. O outro ovo vai ali para o abacate. Já foi capiço. Aqui este gym. Todos capiço. Aqui o pincel de arreinado. Amanhã vão ter. Outro gym derrotado. Que verdadeiro. O que é que vamos deixar aqui no gym? O valente do pincel de mil. Que mete medo às pessoas, mas não. É uma merda. Já apanhei. E o jogo fechou-me sozinho. Foi tu que carregaste no botão. Não fui. Confia. Ele vai abrir novamente. Pessoal. Se calhar vamos conversar mais alguma coisa. Não sei. Vamos ao Mac. Puxar um geladito. Não esqueça de te almole aí para nos arrobar. Não. Vou deixá-lo aqui. Eu ia deixá-lo aí para o senhor. Pessoal. Eu também preciso mais uma IVI para fazer mais um Vaporin. Só que agora não dá para escolher. Agora se eu escrever Rainer pode não ficar. Já se está bom a dizer é que só dá para escolher uma vez cada um. Se for assim é uma dosta. O que estás a gravar aqui em baixo? Não estou a gravar aqui em baixo. Continuo-te a gravar a ti. Pessoal. Estás aqui a derrotar outro ginásio. Entretanto. Já me tiraram os dois ginásios que eu tinha. Fuck that. Estou a ganhar experiência. Fuck that. A cena tipo alta dica para vocês evoluírem. Depois de ficarem tipo nível 20 como eu estou. Ou próximo disso. Ataquem boas ginásios. Mesmo que não fiquem lá com a cena. Vocês ganham 250 de experiência free. A cada ataque que fazem. E depois quando conquistam ganham. Isto fora oito. Tens de ir aí fora. Eu gravo-te aqui. Pessoal. A cena com o ginásio. É aqui a biblioteca. Vira para lá. Recebi-me uma pizza. Mas... É tipo ali ao fundo. Depois da árvore. E a gente está aqui. Porque somos gordos e preguiçosos. Ele não acabou de gravar isto lá. Ele tem de andar a dois ou três passos ali para fora. Reparem. Já dá. Já dá. Tem-se com o de fora, amigo. Já deu? Já. Bota aí o pincer da merda. Já meteste o pincer da merda aí? Para onde? Segura aí. E vira para cá. Quero ver quantas experiências eu tenho. Olha lá. 23 mil. Sempre na vanguarda. Já está lá. Tu não estás habituado a isso. Já super perfeito. É. 23 mil de experiências, mano. Já falta até 50k para estar quase. Já só falta três vidas. Bem maltinga. O Pokémon foi inventado para as pessoas saírem de casa. Fazerem exercício físico e emagrecerem. Mas sabem o que é que acontece depois numa Majorene a caçar Pokémones? Dizes-lhes, Nuno. Boa noite. Boa noite. Sim. Pensa como é que drive. Porque somos gordos. Eu estava a pedir um Las Vegas Chicken. Las Vegas Chicken? Qual é a vida? Cola. Mas sem tomate. Só o sabor. E além disso tira os bestais. É como um hambúrguer. E depois tira bestais. Não faz sentido nenhum. Ainda está a pedir um gelado. Sneakers. Sneakers é tudo? Sim. Axe é gordo. Axe é gordo. Não há outra explicação. Não há outra explicação. Como é que estamos depois de ser um gordo? Gordo. Então maldinha está tudo. Olha. É assim. Eu sei que já tinha dito que íamos embora. Mas a gente veio roubar louros. Aqui a dois gays. Oh pessoal. Pá. Está pessoal naquele carro. Está pessoal naquele carro. E nós aproveitámos e viemos aqui mamar duas louros. Já que eu estou com o meu geladito. Viste que ele está a ser gordo. Os geladitos só agora que estão comendo está derretido mal garalho. Já passou o 80. Mas. Dupla louros. E estás a filmar os gays do carro? Não. Estou-te a filmar a ti. Mais valeu é filmar os gays do carro. Não são tão velhos. Tens de diminuir a louros. Na normal. SP louros 0. Duas louros. Sempre estás só pokémons de merda. Mas. Mas são experiências. Eu preciso mais um e fico a nível 13. Eu preciso mais 20 mil e fico a nível 21. Mas pronto. Tranquilo. Nós estacionámos. Tínhamos enganado no estacionamento. É verdade. Nós estacionámos. Estão a ver aquele carro. Tipo num lugar ao lado. Não. Dois ao lado. Mas naquele lugar. Não dava para aceder às louros. Aliás. Estava para aceder à louros. Não dava para aceder. Mas era as pocas tops. Exato. Ou seja. A gente moveu o carro de dois lugares para aqui. Só para não dar a frio. Exato. Porque está a grande e gris lá fora. Tchau maldinha.